Turma do Cristãozinho Turma do Cristãozinho De manhã bem cedo eu acordei Bem feliz na escola eu cheguei A professora animada lá estava E uma música bem legal ela cantava Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor No almoço uma comida cheirosa e gostosa O papai e a mamãe com saudade me esperavam Depois da oração me fizeram uma surpresa Uma música de infância cantaram ali na mesa Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Na hora de dormir meu travesseiro bem fofinho Na cama eu me ajeito como um pássaro Ao dormir tive um sonho lindo e abençoado Eram muitos anjos que cantavam ao meu lado Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só A professora animada lá estava E uma música bem legal ela cantava Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor No almoço uma comida cheirosa e gostosa O papai e a mamãe com saudade me esperavam Depois da oração me fizeram uma surpresa Uma música de infância cantaram ali na mesa Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Na hora de dormir meu travesseiro bem fofinho Na cama eu me ajeito como um pássaro Ao dormir tive um sonho lindo e abençoado Eram muitos anjos que cantavam ao meu lado Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Turma do cristãozinho Músicas cristãs que marcaram época E conquistaram muitos corações pra Jesus Tchau 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 Tchau